Salas temáticas e atividades que levam à reflexão sobre a extensão dentro de uma universidade. Bom, essa é a proposta do quinto seminário integrador de extensão, um espaço que vai reunir bolsistas, professores, funcionários que fazem parte dos projetos de extensão aqui da UPF. Para falar o quanto isso está na comunidade e o quanto a comunidade está aqui também dentro da UPF, nós convidamos a vice-reitora de extensão e assuntos comunitários, professora Bernadette Dalmolin. Seja bem-vinda para o Berna mais uma vez ao UPF TV. E a gente quer começar lhe perguntando o quanto a extensão contribui na formação de um aluno. Olha, a extensão é a dimensão da universidade que mais se relaciona com a comunidade e que busca nesse espaço comunitário as demandas, os problemas, que acabam vindo para dentro dos currículos, para dentro das experiências dos alunos. Então, é muito importante para o aprendizado do nosso aluno e também é muito importante para o resultado da formação que retornará à comunidade. Por isso, ela é intensa aqui na nossa instituição. Nós somos uma instituição de cunho comunitário e procuramos fazer com que todas essas experiências sejam vividas pelos nossos alunos. E o nosso seminário, em especial, ele faz parte do processo de formação dos nossos alunos. Então, é um momento de acolhimento dos nossos alunos, dos alunos que estão chegando à extensão, dos alunos que também já têm uma vivência e retornam, dos professores, dos funcionários, dos nossos parceiros da comunidade que conosco desenvolvem esses projetos e nos ajudam tanto no processo formativo. É um momento de aprofundamento daquilo que faz parte da formação, da experiência, que, na verdade, é o tema que nós vamos trabalhar nesse ano. Que é justamente a extensão como experiência de aprendizagem. Isso. Nós entendemos que a extensão, ela propicia algo muito intenso, diferente da sala de aula mais tradicional, diferente de um projeto de laboratório, a extensão, ela propicia o aluno desenvolver ações na vida real. A gente pode citar como exemplo, professora Berna, o assunto que nós falávamos há pouco aqui. O atendimento prestado pelo prójuro Mulher e Diversidade. Há um problema na comunidade, a UPF, por meio de um projeto de extensão, consegue atender a estas vítimas da violência. Esse é apenas um dos projetos que a instituição tem. Exatamente. Esse é um belo exemplo. Inclusive, nós utilizaremos o case do projeto prójuro Mulher e Diversidade para ser trabalhado como exemplo de extensão. Aproveitando também que estamos aí na Semana Internacional da Mulher. Vamos aproveitar a temática. e teremos muitas outras discussões importantes, oficinas temáticas que possibilitarão aos alunos fazerem as suas escolhas a respeito daquilo que eles têm mais dúvida, o que eles gostariam de aprofundar. Todo seminário, Thais, é importante que a comunidade acadêmica e a própria comunidade geral saiba, ele traz os princípios da extensão. Desde a montagem do seminário, nós teremos um primeiro momento, que é o momento do café partilhado, do eco-brechó, em que as pessoas poderão trazer algumas peças para trocar ou para depois nós doarmos. Teremos também a libertação dos livros. Então, tem toda uma montagem, teremos exposições, toda uma montagem já calcada nesses princípios de convivência, de solidariedade, de partilha com a comunidade. Bom, todas as informações a respeito deste seminário você encontra no portal da Universidade, é bem fácil, o endereço é upf.br. A UPF TV, é claro, vai estar lá também para contar um pouco dessa história. Professora Berna, muito obrigada pelas informações e um excelente seminário. Obrigada. Obrigada.